Diz que você, no seu programa, você fez uma oração, que você fez uma oração para o bandido lá. Para isso? Para o bandido, para o marginal, que você fez uma oração para ele. Eu realmente, eu não gosto de bandido. Bandido bom é bandido morto. Entendeu? Não gosto. Polícia é polícia, bandido é bandido, cara. Então o bandido, quando é um crime de onda, um crime violento, um crime canalha, um crime vagabundo, eu realmente, a matéria adentra as minhas entranhas. Eu vivo a matéria. Eu não posso admitir que um bandido entre na sua casa, entre na casa daquela menina, violente, rasgue a constituição na cara dela, rasgue o hino nacional na cara dela. Ninguém tem o direito de rasgar a constituição, mãe, na cara da mulher brasileira. Ninguém tem o direito de rasgar o hino nacional na cara de qualquer um de vocês. Então eu vivo, eu faço as minhas orações, pai nosso, que está ajudando. Leve-se, filho da gruta, pudeado, pudeado, pudeado. Mãe ele na trulha do colo do capeta. Põe lá, cheta. Vem fazer um alborguetinho aqui, vem. Vem fazer um alborguetinho aqui. Vem fazer um alborguetinho aqui. Em vez de boquete, é um alborguetinho. Está bonitinho. Agora, isso aí não dá problema, alborguetinho? Não dá. Não dá problema. Você é Ministério Público? Não dá nada. Ninguém tem. Não, negativo. É mesmo, ninguém... O Ministério Público está aí. Nós temos que respeitar o Ministério Público, respeitar o Poder Judiciário. Nós temos que respeitar as instituições sérias do nosso país. As instituições sérias do nosso país. Nós temos que respeitar a família. Eu não estou aqui para agredir o Ministério Público, eu estou aqui para aplaudi-lo. Agora, o Ministério Público tem que entender que vocês estão aqui para denunciar, na brincadeira, na gozação, mas denunciar... O Ministério Público tem que entender que vocês estão ajudando o Ministério Público a acabar com os canalhas vagabundos, safados, safados, porra, que assaltam São Paulo. Essa merda dessa enchente que não para. Todo dia enchente e tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Lá para o interno, cara. Muito bom. O hamburguete, o hamburguete, o hamburguete, ele fala com... Eu queria saber se você disseram como descontrolado, assim, né? Não, eu não sou, não. Eu não tomo cardenal. Então, você já tomou o governo, né? Eu falo aquilo que eu sinto. Eu falo aquilo que vem da minha alma. Eu amo aquilo que eu falo. Eu não estou aqui para enganar ninguém, para mentir. Não sou melhor do que vocês. Vocês não são melhor do que eu. Eu estou aqui para falar a verdade. Doa a quem doer. Quem não quiser assistir, desliga o rádio. Vai ouvir música sertaneja. Vai ouvir novelinha da Colgate para a Moulibre. Ah, meu amor. Me dá um beijo, querida. Não. Ele está para chegar. Ai. E a hora que... Não. 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 Meu pastor de perro, não. Pelo amor de Deus. Não tem. Não. Não me traga esse campano que eu adoro. Pelo amor de Deus, não. Olha o Baguete. Olha o Baguete. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Então, tem um ouvinte aqui que não gosta de você. Pois é. Que é o Handel, de Betinho, Minas Gerais. Ele fala assim, ele fala, ó, o Baguete, você é corajoso assim de verdade? Porque ele fala que esse estilo de reportagem é pura fachada. Ah. Olha o Baguete. Quanto ratinho iriam tremer diante de uma situação real com um bandido? É verdade. Como? Eu gosto de chegar um cara aqui. Botar uma pistola na sua boca. Um cara criminoso do tráfico. Porque ele vem bem nervoso. Chegar aqui, você... Afina. Mas se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Como afinar? Não, você tem que denunciar o cara. Ah, mas eu sempre denunciei a vida inteira. Você nasceu ontem. Você não conhece quem sou eu. Você não sabe do meu dinheiro. Você não conhece. Você nunca ouviu falar no hamburguete. Eu que criei o primeiro programa policial na história do rádio brasileiro. O cara já foi dentro da televisão, meteu a máquina na minha cara. Falei, mate. Acabou, mate. Só que ele começou a fazer o estadalácio, chegou a polícia todinha, fechou. Olha aqui, eu vou contar uma história pra senhora. Um consul de Portugal resolveu queimar a rosca. Todo bem. Todo bem. Queimou a rosca e foi assassinado. Estupidamente assassinado em Curitiba. Aí eu fiquei. A polícia corre, vai pra lá, vai pra cá. E ameaça, e vai, 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 vai. Até que o assassino ligou pra mim. Ô, Morgues. Eu quero dar um depoimento no seu programa. Entrou na televisão. Montei o esquema de fechar a televisão. Entendeu? O esquema com a polícia. Ele foi lá, realmente matei o consul. Como? Porque eu fui fazer um programa sexual com ele. Um programa anal com o Ilustre. Ele não me pagou a minha grana. Acabou. Terminou, foi presa, etc. O consulado de Portugal não me agradeceu. Dei um cacete no consulado de Portugal. Aí foram na televisão e me agradeceram. Aí aparece o irmão do cara que matou o consul, me esperando na porta da televisão. Saí. Porque você é um filho disso. Porque você é um filho daquilo. Porque você é um vagabundo. Aí, etc. Falei, realmente. Como é que tá a senhora, sua mãe? Tá dando muito lá na boate, estrela na saída de açaí? E o palco começou. Acabou. E o cara ficava ali tremendo com a faca, com a peixeira desse tamanho. Não aconteceu nada. Já aconteceu de me dar tiro no carro. Já saí da CNP. O cara me perseguiu. O Kojak, um dos maiores traficantes do Norte do Paraná. Morreu, tá sentado no colo do capeta. Traficante bom é traficante morto. Acabou. Eu não tenho nada contra essa jovem. Muito pelo contrário. Ela é Amanda? É Amanda. Já saiu mais as perguntas dela. Eu que ouço há muito tempo. Agora, eu não sou o dono da verdade. Não sou falso moralista. Quero dizer pra esse cara aí de Minas. Se ele é o dono da verdade, então venha fazer um programa junto comigo. Vamos ver se ele tem cunhão pra fazer. Quero ver se ele tem cunhão pra fazer. Cunhão pra fazer. Tá? Boa, Borghetti. Hoje é o Borghetti aqui no Paraná. Por favor. Agora, eu queria saber se você sabe que você tem uma comunidade no Orkut com 10 mil membros. O Orkut eu não conheço. Conheço o iogurte. O Orkut você não sabe nem o que é. Não. O iogurte eu conheço. É, tem uma comunidade com 9 mil membros lá em homenagem a você. Muito membro pra você, né? É muito membro pra chuchube. Eu prefiro só a comunidade. Os membros, não. Então, eu tenho um ouvinte aqui de Ponta Grossa lá no Paraná. Você gosta de Ponta Grossa? Ele fala assim, o Orkut eu adoro. Ele fala, o Borghetti é louco. Prova disso que você é padrinho do ratinho. Não, padrinho eu não sou. Eu criei o ratinho. Ele seguiu o caminho dele. Se ele é arquimilionário, eu não sigo nem pra engraxar o sapato dele. Mas por que você tem inveja quando você fala dele? Eu? Porque ele é inveja do rato. Que inveja do rato. Ah, que inveja do rato. Vai cagar se eu me esqueço. Tem banheiro aí? Dá um papel higiénico, mano. Eu inveja. Eu inveja. Inveja de quê? Eu sou um cara bem de vida. Tô realizado. Não preciso de ninguém. Não devo a filho da gruta nenhum nesse estado e nesse país. Não devo pra ninguém nesse país. Saio de casa a hora que eu quero. Apresento o meu programa. Vou pra casa. Não devo nada. E quando eu me chamo pra gravar alguma coisa, algum programa, tem que ser no cash antes de entrar no estúdio. Porque eu não sou as casas do Bahia, eu não sou a C&A, que trabalha com crediário, malandro. E macarrantes. Lojas M, lojas M, lojas Mareza, uma calcinha 1,99, sutiã 72 centavos. Ah, pô, tira, cara. Não tira com a minha cara. Boa, Alborguete, Carioca. O Carioca é fã. Eu sou fã. Você viu o Alborguete no Rio? Desde 92. Quando ele entrou em rede que a... Foi 92? É, porque a rede O.M. Ela tinha uma emissora própria no Rio e no Paraná. E ele entrava ao vivo no Rio de Janeiro, daí era um comentário no colégio. A molecada toda só falava de Alborguete. Eu lembro que eu não tinha videocassete, eu gravava na fitinha cassete do microfone. Não, eu passei por um problema sério no Rio que os traficantes invadiram a TV Corcovada, meteu o bala, ameaçado. Aí eu peguei e falei uns de outro, pô, dá uma descansadinha, né? Tem uns meninos que se acalmar, tá? Tem uns meninos que se acalmar e depois a gente volta. No outro dia eu voltei e... Né, viste de novo. Os meninos que o nervoso, quando não vende eles que o nervoso. Alborguete, por que que você é um cara que tem tanta gente no CUT, tanto vídeo seu na internet? O que que você acha, em relação a você, que você não tá numa grande rede de televisão? Eu não sei. Você acha que você fala muito, às vezes, você é sério? Eu falo muito, não. Não, no Paraná não tem condições. Tem a Globo, não dá. Tem o SBT, não dá. Tem a Record, que eu trabalhei quatro anos lá, não dá. CNT, eu dei 25 anos, eu fiquei cego. Nas lâmpadas da CNT, eu fiquei cego praticamente. Tanto é que eu vou fazer uma cirurgia agora nos olhos, entendeu? Então, acabou. Eu dei 25 anos na minha vida, eu não posso falar mal da CNT. Eu não posso falar mal da família Martinez. Tem os seus defeitos, quem não os tem, atire a primeira pedra. Aqui ninguém é dono da verdade, não. Não é encantar uma de moralista aqui, não. Então, não vem, não. Se botar uma maquininha aí daquele filme aí com o Washington... Tadeu. Esse, Jezavô. Dejavô. Dejavô. Pô, se botar uma maquininha aqui, todo mundo mija pelo dedão do pé. Não, não vem contar cascata na minha cabeça. Mas você, você gostaria... Dejavô. Você gostaria de... Você acha que cabe hoje em dia um programa seu assim, em rede nacional? Cabe o Cadeia, proibido para menores de 8 anos, à meia-noite. Quero competir com o seu Jô Soares. Cabe o Cadeia, proibido para menores de 8 anos, à meia-noite de 9 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 anos, à meia-